Fala pessoal, esse é meu primeiro vídeo e eu vou ensinar pra vocês como instalar o Sheet Engine sem vírus Pra quem não sabe, o Sheet Engine é uma ferramenta que permite criar hacks para jogos tanto offline quanto online Pra isso ele contém ferramentas como debugger e scanner de memória que auxiliam você Então basta entrar nesse site aqui, o site oficial, e clicar nesse botão aqui Logo vai aparecer uma oferta opcional pra você instalar junto, você clica em pular, em pular, e o download vai iniciar Terminado o download, você executa o instalador E você tem que prestar bastante atenção na hora de instalação pra não instalar nenhum vírus junto Então aqui você clica em próximo, aceitar, próximo, 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 próximo E aqui já é uma oferta opcional Então você tem que ler atentamente o que está escrito e desmarcar pra você não instalar isso Clique em próximo, se aparecer mais alguma opção de instalação opcional, você desmarca e clica em instalar Quando terminar a instalação vai aparecer essa tela com as informações de tudo que foi adicionado na versão que você está instalando E vai ser criado um ícone no seu desktop Pode clicar em next e finalizar A primeira vez que você executar vai perguntar se você quer executar o tutorial Você pode dizer que não E pronto Ele está aberto, é só usar Você pode reparar que ele está todo em inglês Se você quiser traduzir ele, você abre o site de novo, oficial Vai na aba downloads Desce a página A tradução está bem aqui Português Brasilian Clica aqui, o download vai iniciar E agora basta ir onde você baixou Extrai o arquivo Vai vir essa pasta O que você tem que fazer agora é o seguinte Selecione esse ícone e vai em abrir local do arquivo Para abrir a pasta do seu chitirinho Abre essa pasta aqui Pega O arquivo Opa, pera aí É na pasta download Com a pasta que você extraiu Arrasta para cá Feito isso Você fecha seu chitirinho Abre ele de novo Vai em edit Então agora você vai usar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.